Olá pessoal, eu sou o Magalho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje dando continuidade aos vídeos das revistas mensais da Kulturama, dos revís, revídeos. Falar aqui das Aventuras Disney 22 e 23, são de janeiro e fevereiro de 2021, por ordem como sempre, começando pela 22, bronzema interudita aqui do Marco Nucci, desenho do Stefano Tini. Lá na Itália eles redescobriram o Pardal, que é o sobrinho do Pardal, mas no passado saiu várias histórias com ele interagindo com o Guia da Ziluizinho e a Kulturama entrou na onda e está trazendo essas histórias para cá. Para se prestar atenção, essa história aqui é da Topolino 3357 e na próxima edição vai ter uma da 3358. Mas enfim, vamos por partes. O bronzeamento erudito, como eu falei, o Pascoal tenta inventar uma forma de estudar sem precisar estudar. Ele inventa uma máquina de ensinar os estudantes enquanto eles se bronzeiam. Aqui eu tenho dois comentários para fazer sobre a tradução e dois elogios, como eu comentei já em outros vídeos aí. Aparentemente as notas de traduções estão se tornando padrão na Kulturama. Nesses dois meses, janeiro e fevereiro, várias revistas citam alguma coisa na história e tem a nota do tradutor aqui. É uma iniciativa muito legal. Também falando em tradução, aqui um negócio de adaptação. Como eu já falei antes, que a tradução não é só pegar a história e traduzir em 100%. Às vezes você tem que fazer algumas adaptações. Nesse quadrinho aqui, o nome do Pascoal na Itália é Newton. E nesse quadrinho, o texto original na Italiana, um dos patinhos aqui, seja lá quem for, ele pergunta quem descobriu a gravidade. Aí o Pascoal barra Newton fala, ou o Isaac Newton. Que é uma brincadeira com o nome do próprio personagem. E aqui no Brasil eles fizeram uma adaptação bem interessante, se vocês verem aí. Que ele fala o primeiro lugar do Brasil avistado por Cabral. Aí ele fala, ah Monte Pascoal, que é brincadeira com o nome do Pascoal. Eles podiam ter apenas deixado Newton, sem se preocupar com essa brincadeira, esse trocadilho. Mas é interessante. Assim como tem uma outra parte aqui numa... Eu falei que ia ser dois elogios, mas são três na verdade. Nessa daqui. Lá na Itália a pergunta é outra, mas aqui eles perguntam da moeda de Macau. Que é a Pataca. Que é Pataca, todo mundo sabe aí que é a moeda que é usada aqui nos quadrinhos Disney aqui no Brasil. E que eu uso também diariamente mesmo com quem não conhece quadrinhos Disney. Tô nem aí. No vídeo de Runbox eu comentei que eu tinha uma coisa pra comentar sobre essa história aqui. Mas eu ia deixar pro review. E a gente chegou ao review. Que é a história da Gabriele Mazzonelli e desenho do Stefano Zanki. Na história aqui o Patacons começa a vender os apetrechos do Super Pato. E a gente vê o surgimento de vários heróis aleatórios. E tem uma cena específica, assim que eu chegar lá eu comento. Que a gente vê antes de eu chegar na cena em si. Aqui nesse quadrinho a gente vê referência a vários personagens. Que tem o Homem-Aranha, que é de Pato-Aranha. A gente tem o Wolverine aqui. O Magneto, o Thor. Mas a cena que eu quero comentar é essa daqui. Ela é talvez a cidade no Prismar do Super Pato. Essa cena é uma referência a história do Homem-Aranha. Saiu na Amazing Spider-Man 50. O Homem-Aranha nunca mais que o Peter. Decide abandonar a vida de super-herói. E ele joga o uniforme no lixo e sai caminhando triste e melancólico. É uma cena bem famosa que já foi homenageada em um zilhão de histórias. Trouxe-me na própria Disney. Em uma das edições da Almanac Disney, que a Abril publicou. Tem uma cena dessa, só que é ao contrário. Que é na história do Pato Donald nunca mais. É o Super Pato jogando as coisas do Donald no lixo. E aquela história é de 2017. Essa é de 2014. Como eu comentei no meu Instagram. Quando eu fiz um post sobre isso aqui. Quando aquela história foi publicada lá no Almanac Disney. Eu sugeri ao Mafia a publicação dessa história. Eu já sabia que ela existia. Não sei se ele levou em conta. Acho que pelo tempo que demorou a publicar não. Mas vamos fingir que eu tive uma participação na publicação dessa história. Enfim. Foi legal. É uma história legal também. Eu gosto da história do Super Pato. Vocês sabem né? Aqui a gente tem o texto sobre o Gerson Teixeira. Falando várias passagens dele. É o que ele ajudou a colaborar nos quadrinhos, etc. E a gente tem efetivamente a história do Zé Carioca. Empresário do Ramo do Feijão. O legal é que aqui eles estão trazendo coisas recentes. Atuais para as histórias do Zé. Então por exemplo esses caminhões de vender ovo. Vender... Olha ovo fresquinho aqui na sua porta. Pamonha, pamonha, pamonha. Que acho que tem em todo lugar do Brasil. Aqui na rua eu passo um milhão de vezes. De vez em quando até tem nos vídeos aí que... Aparece que eu ponho para gravar aqui. Eles começam a passar. É uma coisa que eu achei legal. Colocar essa coisa recente e atual do... Na realidade brasileira. Nas histórias do Zé. Que é um personagem brasileiro efetivamente. Ainda continuando nas histórias do Zé. Aqui a gente tem uma... Começa com a história do Papagaio. Um coloteiro na Sapucaí. A história em si é apenas uma homenagem ao carnaval. Vai ter um desfile. O Zé vai ser homenageado em uma escola de carnaval. E tem a Anacoseca tentando cobrar, etc. O roteiro não tem nada muito interessante. Mas é legal você ver algumas referências. Tem a volta dos primos do Zé. O Zé Paulista. O Zé Queijinho. O Zé Pampeiro. E o roteiro do... Como eu comentei. Essas histórias do... Atuais. Tem mais gente envolvida que... Sei lá o que. O roteiro de Gerson Teixeira. O desenho do Elie León. As cores do Fernando Ventura. A arte de capa do Elie León. E as cores da capa do Fernando Ventura. Aqui a gente tem os primos do Zé. Como eu falei. Tem algumas referências ao Zé ao longo dos anos. A gente vê aqui no Zé. No bloco do carnaval aqui. A gente vê o Zé de Boné aí. Pra alegria de... De alguns e... Tristeza de outros. Que não gostam desse... Desse visual do papagaio. O roteiro não é muito roteiro. Se digam minha nossa que roteiro. É homenagem ao carnaval. Já que a revista é de fevereiro. Apesar desse ano não ter tido o carnaval oficialmente. E aqui a gente tem o... O texto do Grand Master Disney. E o do Elie León. Que é o desenhista dessa história aqui. Uma matéria com capas de... A Disney que tem carnaval na capa. Biblioteca Fantasma aqui. Ela é do Donald Menino. É uma coisa que vocês já sabem que eu não sou lá um fã. Se na edição passada eu elogiei a tradução. Aqui eu vou dar uma pequena crítica. Sem dar spoiler do final. Mas nessa história aqui. O Donald e os amigos dele lá vão... Explorar uma biblioteca que... Em tese é... É mal assombrado. E a gente tem um... Um aluno novo que vai ficar por aqui há algum tempo. O tal do Alan. A história passa, etc. Ele fala que os pais vivem viajando. Ele não fica muito na escola. No final da história ele vai embora. Eu não vou efetivamente dizer quem é ele. Mas... O personagem que... No final a gente descobre que ele é. É uma referência a uma pessoa real. Só que... Falar o nome dele não é nem spoiler. Porque quase ninguém. Acho que praticamente ninguém. Sabe que... Esse cara que eu estou falando. Tem esse nome... Esse segundo nome. Alan. Sato. O Alan do... Essa personalidade famosa aí. É com dois L's. E aqui na tradução eles traduziram com um L só. Não muda muita coisa, etc. Mas... Eu acho que nomes próprios você não traduz. Então tinha que ser Alan com dois L's. Mas é só um... Um negocinho bobinho. Só que como a história é bobinha. A história surtacou aqui do que eu falei. A outra história do Pascoal. É tanta outra história do Pascoal seguida. Que nela eles chegam a citar o bronzeamento erudito ali. Na história que é uma coisa que eles não costumam fazer nos quadrinhos Disney. É citar outras histórias. Aqui os meninos falam. Será que vai funcionar tão bem quanto o bronzeador lá? Aí falam. Vimos na edição anterior de Aventuras Disney. E a história em si. Apesar dos desenhos serem... Aliás, acho que eu não falei. Do Stefano Intini. Do Marco Nutt, o roteiro. Apesar dos desenhos serem muito... Serem um pouco estranhos. A história é bacana. Porque ela brinca com essas coisas de cores. Que esse invento do Pascoal acaba deixando as cores de tudo zoadas. Eles ficam todos coloridos diferentes. Pelo menos isso assim é divertido de ler. Que a história mesmo é meio qualquer coisa. A do bronzeamento erudito lá. Eu achei um pouco melhor. Foi isso. Aventuras Disney 23 e 22. Janeiro e Fevereiro. O que eu sempre falo. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Comentem. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.